Oi, meus amores, tudo bem? Tô dando início agora, mais um vídeo aqui pro nosso canal. E no vídeo de hoje temos mais o que, gente? Você que já é do canal já sabe que aqui a gente tem sempre rotina, faxina, limpeza, organização, minha rotina com as crianças, né? E hoje não vai ser diferente, gente. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aí de rotina e limpeza aqui do meu lar do celular. Espero que vocês gostem, pois afinal gravei pra vocês com muito carinho. Vocês vão ver aí, gente, que agora eu já comecei arrumando a cozinha. Sim, gente, eu sempre começo pela cozinha. Tem gente que costuma acordar e já arrumar o quarto. Raramente eu faço isso, gente. Eu sempre vou direto pra cozinha, porque afinal as crianças já acordam pedindo coisa pra comer. Então eu vou pra cozinha, já começo a organizar lá e depois que eu vou pro quarto, tá bom? Então aí, gente, como tinha uma festinha, a festinha da escola do meu filho, eu tinha que fazer um bolo pra ele levar, que é a festinha do B, né? Eles estão conhecendo a letrinha B. Então a professora resolveu fazer essa festinha, que eu achei muito bacana, muito interessante, né? Pra estimular as crianças. Então eu fui fazer um bolo ali, né? E logo depois vou dar uma organizada em tudo. E eu espero que vocês fiquem no vídeo até o final, gostem. Se você não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, tá? Vou ficar feliz em receber cada um de vocês. Esse daí, gente, é o meu pequenininho, pra quem não sabe, o João Miguel. Ele tava em volta de mim. Ele fica em volta de mim o dia inteiro, gente. O dia inteiro. E o João Miguelzinho fica do lado da mamãe dele. E nesse momento ele queria, porque queria ver eu fazendo o bolo. Então eu deixei arrastar uma cadeirinha ali e deixar ele. Mas, gente, ele não parava quieto. A cadeira escorregava. Era uma loucura. Depois aconteceu até um acidentezinho aí, né? Daqui a pouco vocês vão ver no vídeo. E é isso, gente. Agora eu vou deixar uma musiquinha pra vocês ficarem muito mais confortáveis assistindo o vídeo, tá bom? E é isso, gente. Assiste até o final. E nega a beijinha. Ah, desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tadinha de João. Boa bola na casa de João. Meu Deus do céu. Ai, que pecado, mãe. Olha lá na câmera. Ai, que pecado, mamãe. Desculpa, tá? Não, foi por querer, tá bom? Não, foi por querer, tá bom? Tadinha. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E olha como que tá isso. Ficou nesse nível pra fazer só um bolo. Uma tarefa fácil, né? Mas com criança dá muito mais trabalho. Geralmente eu já ia guardando, mas com o João foi assim. Aí o bolo já tava no forno, coloquei. Agora a gente vai lavar a louça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse daí, meu amor Essa roupa aqui Tá limpa Essa roupa tá limpa Vou botar aqui Olha o doutor, gente Como que tá o doutor? Doutor Carlos E aqui, essas daqui São pra lavar Vem, Carlos Daniel, pra cá, meu filho Carlos não, João Ó, gente, ó Desconte Eu quando tenho que fazer alguma coisa Eu boto eles pra dentro Tem que deixar eles trancados comigo dentro de casa Com as portas de vidro fechadas Pra eu ficar um pouco mais tranquila Vem, João Então vem Então vem Então vem Então Tu gosta de ficar sentada aí? Tu gosta de ficar sentada aí pensando na vida? Gosta? Gosto Hum Entendi Agora vem Mãe 17, gente Já fez um bolinho Pra Carlos e Daniel levar Daí, olha Eu já cortei Pra ficar mais fácil Das crianças pegarem Na escola Né? Aí O nosso ficou assim Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ficou assim, ó Eu abri Tá vendo? Porque eu fiz uma massa só, né, gente? Daí, ó Cor meio branquinho E meio de morango Tá uma delícia Eu experimentei E as crianças vão gostar Muito bom Delícia Fofinho A gente vem aqui agora Aí vem minhas plantinhas Deixa eu mostrar pra vocês Olha meus cactuzinhos Que fofura Daí eu comprei Aí eu comprei os vasinhos Rosinha E prontei Uma de cada Olha que gracinha, gente Tava vendendo baratinho Tava R$1,89 Uma mudinha Hum Esse daqui eu já tinha Então eu prontei aqui Essa aqui que eu comprei Olha que bonitinha Tinha um outrozinho Aqui, ó Um outro caixinho aqui E outro aqui Só que caiu Daí eu prontei aqui, ó Na hora de manusear Quebrou Vou ver se vai vingar, né? Olha como é que ficou bonitinho Entendeu? Vigar assim, né? Agora eu vou fazer Uma coisa Para as crianças comerem aqui Ainda não é meio-dia Essa é a rotina minha Da manhã, tá? Eu espero que vocês Tenham gostado aí De ver um pouquinho Do meu dia de hoje Eu não vou gravar mais, gente Porque Eu tenho que Dar banho e carros E tem que fazer muita coisa, gente Se eu ficar filmando Atrasa muito, tá? Aí eu espero que vocês entendam Tá bom? Mas eu acho que vocês Vão gostar de ver um pouquinho Já do meu dia Assim Metade do meu dia, tá? Máquina para bater Gente, mais roupa E Eu vou feitar um negócio aqui Para as crianças almoçar Espero que vocês tenham gostado Um mega beijo Fiquem com Deus Tá? Uma abençoada semana Se Deus quiser Vai ser mais uma semana Abençoada De bênçãos Nas nossas vidas Sei que não é fácil, gente O dia do dia Mas É assim mesmo Vamos correr atrás Que tudo sai feito, tá? Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau